Oiê, tudo bom? Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu devocional que eu tô fazendo aqui no navio. Eu tô lendo Gênesis desde o começo. Não por um motivo específico, achei que só seria legal começar do começo, porque tô sentindo que parece que eu tô começando do começo tudo aqui. E uma história que me pegou agora que eu cheguei é de uma pessoa que viveu uma situação não igual, nem parecida, mas um pouco que lembra, que é Noé. Ele também ficou dentro de uma arca, dentro de um barco, durante muitos e muitos dias e meses, né, sem poder sair. E apesar de eu poder sair, às vezes, tipo, dos seis meses que eu vou ficar aqui, eu vou poder sair, digamos que, dez por cento desse tempo, né. Noé não podia sair, né, porque tava tudo inundado de água. E eu comecei a ver, como eu tenho visto desde quando eu comecei esse processo pra trabalhar aqui no Cruzeiro, o cuidado de Deus em pequenas coisas, assim, até me deixa emocionada, assim, como Deus, ele cuida de cada detalhe, de cada coisa. E eu comecei a ver isso na Bíblia também, desde o começo, pequenas, pequenas coisas, assim, que Deus é tão, assim, querido, sabe, com o ser humano. Até com a terra, assim, umas coisas que, nossa, tipo, quando ainda não tinha água, quando ainda não tinha chuva, não tinha homem ainda pra poder cuidar da terra, diz assim em Gênesis 2, 6, que toda planta do campo ainda não estava na terra e toda erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor ainda não havia feito chuva ver sobre a terra e não havia homem pra lavrar a terra. Ou seja, não tinha chuva ainda, não tinha homem. Mas então, no versículo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, assim, logo depois de vir a criação do homem. Meu, não tinha chuva, não tinha alguém pra regar, então ele fazia subir um vapor pra poder cuidar da vegetação que ele tinha feito, sabe? É, nossa, quando ele fala também, ai, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que esteja como diante dele. É, meu, olha esse cuidado com o homem. É, que ele percebeu que a gente, que somos seres que precisam de companhia, né, de alguém pra tal lado. E ele viu, assim, que a companhia dele como senhor, como soberano, com certeza ia alegrar o coração do homem. Mas ele viu que se ele fizesse uma companheira humana, o homem ia poder vivenciar, experienciar, poder compartilhar as pequenas alegrias da vidinha humana dele. Como a gente tem, né, nossas pequenas alegrias da nossa vidinha humana. Então, nossa, tem também uma outra, também uma outra, ah, tá, uma parte que quando eles pecam contra o senhor, e aí Deus dá o, a sentença, né, de que cada um faria, se responsabilizaria, que a mulher teria dores, que o homem teria que trabalhar, o suor da sua terra, o com o suor e tal. E aí, só que um pouco antes eles tinham dito que estavam com vergonha de não estar com roupa. E antes deles serem expulsos do Jardim do Éden, é, engraçado porque eu li quando eu tava na cidade chamada Éden, é, Deus diz assim que, e fez o senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. É, Deus não precisava ter feito isso, porque quem tava com vergonha era o homem, Deus não tava com vergonha deles. E eles já iam ser expulsos do Éden, eles já iam ter que cuidar deles mesmos, já iam ter que cultivar e fazer comida, plantação. Mas, antes deles saírem do Jardim do Éden, Deus ainda dá aquele último cuidado de vesti-los, né. E essa palavra vestir, tem tantas vezes na Bíblia de vestir com vestes novas, né, uma túnica nova, quando tem um filho pródigo que volta pra casa. Fala que quando a gente subir pro céu nós vamos receber vestes novas, né, vestes espirituais novas. Então, assim, essa palavra que teve aqui é o cuidado de Deus, sabe? E eu tenho visto o cuidado de Deus comigo também. É engraçado que eu li essa palavra do Jardim do Éden quando eu tava em Éden, e essa palavra de Noé, eu li nesse dia, hoje eu cheguei finalmente em terra, em Porto, vou descer daqui a pouco. Mas ontem eu tava, assim, muito mal porque o navio não parava de balançar. Tava muito ruim, a gente tava passando pelo mar da Tasmânia. E mesmo tomando remédio pra enjoo, esse remédio aqui que a gente toma, não é enjoo, é... Motion sickness, que é tipo a... É tipo o enjoo do movimento do mar, uma coisa específica, não é, tipo, da minha, uma coisa mais específica. Mesmo tomando isso, às vezes, tipo, não é suficiente pra mim. Eu ainda fico muito mal. E... Eu tava lendo sobre, justamente, sobre o que aconteceu. E comecei a olhar por um outro lado, isso que é o belo da palavra do Senhor, né? Que toda vez que a gente lê e releia, a gente consegue perceber novas coisas. Deus fala com a gente de uma nova maneira, né? E... Como eu tava tão, assim, com o coração quentinho, das últimas... Que eu tava percebendo o cuidado de Deus na vida do ser humano. Então, eu chego no capítulo 6, versículo 6... Capítulo 6, versículo 5. Diz assim... Cara, isso doeu em mim, eu senti, sabe? Eu fiquei... Nossa, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tipo, a sua criação, o seu bebezinho, o seu maior bem que ele tinha feito ali. Ele se arrependeu. Porque ele viu que o homem era só mal. Só pensava coisas más, só fazia coisas más. Nossa, e eu senti isso. Fiquei, cara... Desculpa, Deus. Porque a gente é assim. Até hoje, né? Deus fala que não vai destruir mais a gente por conta do nosso pensamento, da nossa maldade. Vai ter um grande juízo, né? Mas... A gente ainda magoa Deus. Deus deve olhar pra gente com muita graça, mas... Ele também se chateia do fato da gente só pensar e fazer coisas ruins, às vezes esquecer dele. E aí... Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Noé andava com Deus. Esse cara... Quero ser igual esse cara. Gente, Noé andava com Deus. E aí fala sobre como teve toda a questão da construção da arca, dos animais que entraram. Mas o que mexeu comigo, que foi justamente o dia que eu tava em alto mar. Meu, era a quantidade de água que tava, assim, quantos dias eles secaram. Gente, imagina. Deus fez chover, 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 chover. Gente, quando tem chuva, é pior ainda em alto mar. Deus fez chover até que cobriu tudo. E eles não podiam sair. Diferente de mim, que às vezes a cada três, quatro dias eu consigo sair. Eles não podiam sair. A gente já tava cheio de animal. Como é que eles se alimentavam? Como é que eles... Nossa, deve ter sido muito difícil pra eles. Porque, pra mim, já é difícil com todo o recurso, tecnologia, conforto. Tipo, tem uma cama, tem um chuveiro, tem uma alimentação. Imagina pra eles, né? E diz que a Gênesis 7, 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Ou seja, tudo, tudo, tudo foi coberto. E tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Tudo morreu. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Meu, 150 dias é muito tempo. É tipo... 150 dividido por três. É igual cinco meses. Depois fala que... E as águas tornaram de ir sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas mudaram. Então, assim, eu não sei a conta correta. Mas, assim, 150 dias pras águas subirem. Depois de 150 dias pras águas, as águas descerem. E depois fala que depois de 40 dias, abriu não é a janela da arca e tinha feito. Tipo, depois de 40 dias ainda pra água secar. Porque a água ainda tava, tipo, mesmo que tinha descido. Então, assim, 340 dias, mano, é tipo um ano, eu acho. Eu acho que é um ano. Um ano. Um ano, eles ficaram... É... Tinha que ser realmente um homem muito temente a Deus pra... Pra passar por tudo isso. E... E pra confiar no cuidado de Deus, sabe? Eu achei linda a parte do arco-íris. Que Deus fala da aliança, né? Deus se alegrou com o sacrifício que Noé fez. E... E falou, né? Que não ia mais... É... Amaldiçoar a terra por conta dos pensamentos e... Dessas coisas más que... Desde a meninice, né? Desde quando nasce. Que o homem já tá nascendo mal, né? Depois do que aconteceu no Jardim do Éden. Então, ele fala da aliança, né? Do arco-íris que era um... Um símbolo da aliança que faria a ele lembrar. Né? E estará o arco nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna. E toda alma... Com toda alma vivente de toda carne que está sobre a terra. Assim, meu. É... Esse é o Deus que eu silvo. Esse é o Deus que eu acredito e... É... Eu só fico, assim, muito grata, sabe? E fico muito feliz com todo esse amor que Deus tem pela gente. E... Apesar da gente errar... Deus ainda vai lá e se supera, sabe? Ele consegue mostrar graça. Ele consegue mostrar amor. Ele é o próprio amor, né? E esse é o nosso Deus, gente. Nunca esqueçam... Nunca esqueçam... Do quanto Deus ama vocês. E se arrependam do que vocês fazem de errado. Porque vale muito a pena... Servir. Esse é Deus de amor. Esse é Deus que... Promete... Te amar pra sempre. E cuidar de você. Sabe? E é isso. Beijo. Tchau.